Cristiana, vem cá. Algum problema, Bia? Você é o meu problema, Cristiana. Qual é a tua, hein, garota? Armou esse comercial só pra beijar o meu namorado, não foi? Não viaja, garota. Não armei comercial nenhum. O comercial apareceu e pronto. Garota, eu tô te sacando há um tempo, sabia? Você não sai de trás do rabo do meu namorado e conseguiu até se enfiar pra morar na casa dele agora. Ô, Bia, você acha que eu tenho super poderes, né? Que falam, hum, quero morar na casa do Bernardo. Hum, quero fazer um comercial que eu possa beijar a boca dele. Você tá doida, né? Cristiana, você não vai conseguir ficar com o Bernardo. Se toca, garota. Não tô nem aí pro Bernardo. Aliás, você que devia estar mais aí pra ele, viu? Porque pela briguinha de vocês que eu presenciei hoje, o negócio tá meio difícil, né? Mas não é difícil, Cristiana. Foi uma briguinha normal. Uma briga de qualquer casal. Já já a gente vai estar numa boa, numa ótima. E você, Cristiana, você vai ficar longe do meu namorado. Bia, pelo amor de Deus, eu tenho um namorado muito melhor do que o seu. Olha pra minha cara, sério, diz. Eu tenho cara de garoto que fica correndo atrás do Bernardo. Pelo amor de Deus, né? Eu sempre me achei um moleque tranquilo E esse papo de analista eu neto, eu aniquilo Me chamam de sequelado, de louco alucinado Ô garoto, o que que foi, hein? Você nunca violou? Eu não posso me chamar namorado em paz? A gente tá namorando, Tati, é isso? Ah, se você quiser. Claro que eu quero. Olha, moleque, você tem aí que eu tô me chamando minha namorada, que ela é minha namorada. Tá. Respeita o namoro é tudo. Uh, tá vendo que essa Patrícia mentira arrumou um namorado? Quer ser lá com o meu pé? Eita, que caras são essas? Posso saber? A gente não conseguiu arrumar emprego ainda. É, pois é. E a grana tá acabando também, filha. Eu vou procurar emprego também, viu? Não, não, não. Eu quero que você só estude, tá bom? Pai, mas eu não vou parar de estudar. Eu vou trabalhar à tarde e fazer os deveres à noite. Cris, se a gente não tá conseguindo arrumar emprego, você acha que vai conseguir? O que você tá querendo dizer, Bernardo? Que se os homens todos poderosos não estão conseguindo arrumar emprego, uma mulher jamais vai conseguir? É isso? Não, claro que não, né? Eu tô dizendo porque é difícil, né, Antônio? É difícil de arranjar um emprego. Não é assim fácil do jeito que você tá pensando. Ué, então, se tá difícil, quanto mais gente procurar, mais chances tem, não é isso? Filha, não se preocupa com isso, tá bom? Deixa que a gente resolve, tá? Olha só. Tô sentindo um certo cheiro de machismo no ar, assim. Os homens vão correr atrás de grana e as mulheres ficam em casa esperando, né? Pelo amor de Deus, a gente tá no século XXI, não é isso? Cris, para, também não viajam, não é isso, não. Ué, então é o quê? Então, né, como eu ia dizendo, eu vou procurar emprego e eu garanto que eu vou consorrer. Dá licença. Ah! Lembrei, sua namoradinha esteve aqui, viu, Bernardo? Cadê ela? Já foi embora. Ué, não veio me ver, não? Não. Acho que ela só queria implicar comigo mesmo, mas eu dei um pouquinho nela e ficou tudo certo, tá? Tchau. Nossa, Antônio, a Bê vai falar, falar, falar muito, minha vida. É brincadeira. Eu quero levar uma vida moderninha, deixar minha menina. Tote, pelo amor de Deus, o que é isso, hein, loucura, hein? Ai... Perguntar um negócio, por que esse negócio de namorar, de repente, assim? Ah, Beto, por que o amor é assim mesmo, sabe, acontece, de repente. Então é rápido, hein, menina? Eu vou que vai querer casar, filhos, separar, vai querer. Não, claro que não. Mas por que, Beto? Você não quer namorar comigo? É, claro que eu quero. Ah, então vem aqui, vem. Vem que, assim, eu tô muito tempo sem namorado e eu tô super carente. Vai, vem, vamos tirar a presa. Vem. Saco, essa história de ter que ficar arrumando a casa toda hora e limpando. Ai, Nanda, não reclama, a gente não tem mais empregado. É, Fernanda, para de reclamar e caprichar e limpa isso direitinho, viu? Vem cá, cadê a Cristiana? A Cris saiu. Saiu? É sempre assim, né, pai? Eu fico com a parte ruim, ela fica com a parte boa. Que saco! Mas para de reclamar, Nanda. Não, pô. Peraí, deixa que eu abro. Ai, filha. Ai, mãe. Que bom que você veio, porque o papai tá protegendo a Cristiana de novo. Fala bobagem, Fernanda. Seu pai não protege ninguém. O que você veio fazer aqui, mãe? Vim visitar minhas filhinhas queridas. Algum problema, Antônio? Não, nenhum. Eu acho ótimo. Só que a Cris saiu. Ai, que pena. Ah, Antônio, eu vi ontem no jornal esse anúncio aqui de emprego. Será que dá para você? Claro que dá. Que ótimo. Eu vou ver isso aqui agora mesmo. Meninas, ó. Capricha aí na limpeza aí, hein? Ai, que bonito, hein, seu Antônio? A senhora vai sair e vai deixar as meninas arrumando a casa? Filha, isso aqui é um emprego. Eu tenho que ver, né? Capricha aí, hein? Vambora. Eu ajudo na faxina, hein? Vambora. 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 Vambora.